Um assunto que está muito em alta é o relacionamento abusivo. As pessoas estão cada vez se preocupando mais com esse tipo de situação, mas, mesmo assim, ainda é preciso esclarecer o que fazer com um relacionamento que se torna abusivo. Para falar mais sobre isso, a gente convidou a psicóloga Renata Borges. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Prazer em receber você aqui. Prazer é meu. É claro que existem várias classificações, mas quais fatores básicos caracterizam um relacionamento abusivo? Olha, é bem interessante a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto, né? Porque, muitas vezes, a gente acaba vivendo um relacionamento abusivo e nem se dá conta. Mas um dos fatores que predomina no relacionamento abusivo é o poder. É o poder sobre a vida do outro, né? Normalmente manifestado através de atitudes muito controladoras, de ciúmes, de uma sensação de possessividade. E como fazer pra não achar que, por exemplo, é muito comum a gente ver em relações abusivas, a pessoa achar que o outro tá protegendo, mas isso não é necessariamente proteção. Como reconhecer a diferença entre o que é proteger e o que é amar e o que é ser um abusador? Olha, é bem importante essa pergunta. Porque, na verdade, muitas vezes, a gente, quando encontra alguém que é muito amoroso, que é muito cuidadoso e que acaba excedendo nesse cuidado, nesse amor, né? A gente acaba ficando meio confuso. Será que é amor? Será que tá passando disso? Mas o principal fator que pode me mostrar, se aquilo tá sendo um abuso, digamos assim, de poder do outro sobre a minha vida, é a sensação que aquilo causa em mim. É a minha percepção, como eu me sinto. Se aquela atitude do outro gera um desconforto, se aquela atitude do outro gera um mal-estar, como é que eu fico diante desse amor do outro sobre mim? E como que essa questão de se sentir mal, existem situações em que talvez a pessoa não perceba, mas que caracteriza um relacionamento abusivo ou não? Só é considerado abusivo se a pessoa se sente de alguma forma abusada? Nós temos que pensar assim, que um relacionamento abusivo, nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando entre duas pessoas. Então, pra que haja um abusador, né? Pra que exista essa pessoa que queira controlar e dominar e exercer um poder na minha vida, existe em contrapartida a pessoa que é abusada. Então, nós temos que pensar numa dinâmica, nessa dinâmica que se estabelece entre aquele que abusa e aquele que é abusado. Então, o principal, o que vai me ajudar mais a compreender é essa sensação. Se o outro tem uma atitude de dominação, mas eu não dou, eu não tenho consciência disso, eu não percebo isso, por mais que seja uma relação, sim, de um abuso, né? Seja, mas se eu não sinto, não tem como, não tem o que eu possa fazer a respeito disso. E as outras pessoas acabam não tendo como falar também, porque se a pessoa não tá incomodada... E se você fala, talvez não perceba. Porque a principal, se a pessoa não tiver essa percepção, essa consciência do que tá acontecendo com ela, não tem muito o que se fazer. Então, assim, não é que não vai ser uma relação de abuso, que não vai existir o abuso ali. Mas a percepção da pessoa não vai estar conectando a isso, se ligando a isso. É, entendi. E a gente tá falando agora sobre relações amorosas, mas isso acontece também em trabalho, em relação com amigos. Segue o mesmo conceito ou existem algumas coisas que podem ser diferentes? Segue o mesmo conceito. E, realmente, as relações abusivas, elas acontecem nos relacionamentos amorosos, acontecem nas relações de trabalho, acontecem nas relações de amizade, seja do mesmo sexo ou do sexo diferente. Mas o que vai caracterizar em todas essas situações é a dominação. É o poder sobre a vida do outro. Em todas as relações. E uma coisa que é interessante nós estarmos pensando, que numa relação de abuso, não necessariamente vai estar presente o abuso físico, né? É aquela que vem com agressão e com agressão, com agressividade. Mas, às vezes, vem com uma agressão verbal, com palavras. E também aquela questão da dominação psicológica, né? Isso também é uma relação de poder. De perceber o ponto fraco do outro e utilizar daquilo como uma maneira de manipulação. Se for parar para pensar, o buraco é mais embaixo, né? É mais sutil. Porque se a pessoa não estiver muito conectada com ela mesma, se não tiver uma consciência muito do que está se passando com ela emocionalmente, ou fisicamente, porque, às vezes, a sensação chega a ser física, ela não vai se dar conta desse abuso, que a gente pode dizer que é um abuso, mas é inconsciente. Que é uma manipulação não escancarada, digamos assim. É, e assim, é mais, como você disse, é mais sutil. É até mais difícil de perceber e de combater também, né? É, isso mesmo. Tem um filme muito antigo chamado Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que, para o português, é um médico e um monstro, né? Que ele é um médico muito gentil, muito gentil. E, nas pesquisas dele, ele acaba criando um composto no qual ele testa nele mesmo. E, quando ele faz esse teste com ele mesmo, ele se transforma completamente. Ele se torna o oposto daquilo que ele é. E, quando ele se transforma no oposto, ele acaba elegendo uma moça, na qual ele acaba trancafiando ela dentro de casa. Mas, ele consegue fazer isso pelo poder emocional que ele exerce sobre ela. E essa questão, assim, do abusador. Existe algum perfil de pessoa que é mais suscetível a se tornar um abusador? Olha, talvez todos sejamos um pouco abusadores. De alguma forma? De alguma forma, em algum momento, dependendo da necessidade. Então, é muito difícil definir um perfil. Lógico, que quando a gente fala assim, a primeira coisa que vem à mente são as sociopatias, né? Os psicopatas, enfim. Mas, na verdade, não. Qualquer pessoa que se utilize de algum mecanismo de manipulação, ela é um abusador. E pode acontecer, como você disse, com qualquer pessoa. É muito aquela situação de a ocasião faz o ladrão. Você acha que isso acontece também? É. Mas, nós temos que pensar, assim, qual o grau de consciência que eu tenho sobre as minhas atitudes, sobre o outro. Vamos pensar nos relacionamentos aí, no trabalho. Quando eu preciso, que eu preciso e sei qual é o ponto fraco do outro para que aquilo se transforme em um bem para mim, né? Para que, de alguma forma, eu seja beneficiado com aquilo. Então, eu acabo me tornando um abusador, sem dúvida nenhuma. Lógico, a gente pode pensar, assim, que existem graus disso. Menos abusador, um abusador que causa menos dano, digamos assim, e aquele que vai até danos extremos, causa danos extremos na vida do outro. Mas, é muito difícil traçar um perfil. É muito difícil, porque o que parece-me que está mais em jogo aí é o grau de consciência das minhas atitudes. O quanto eu sei, o quanto eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo e a capacidade de lidar com isso. Porque eu posso ter consciência nenhuma, saber que eu estou manipulando o outro, que eu estou fazendo algum tipo de dominação, e nem me importar com isso. Então, ficar sempre atento, né? Sempre atento. Nata, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.